Para a receita aqui eu adicionei 100 gramas de soda cáustica, tá? Aqui no balde. E vou adicionar um copo de 500 ml de água, tá? Água da torneira para desmanchar a nossa soda cáustica. Se você quiser, você pode deixar ela dissolver sozinha ou então você dá uma leve mexida para ver se ela desmancha por completo, tá? Ela tem que estar desmanchada por completo para dar certo. Pessoal, aqui a minha já está toda diluída, então eu vou adicionar um copo de 500 ml de óleo. Óleo usado, óleo de fritura que a gente tem em casa e sobra a gente guarda, tá? Então eu vou misturar bem a soda cáustica com o óleo, tá? Mais ou menos uns 3 minutinhos, tá? Você mexe bem. Vocês vão ver aqui que ela vai dar uma mudada de cor, tá? Então vamos mexer para fazer o processo certinho. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso sabão. Nós vamos adicionar 150 ml de álcool uso doméstico. Esse que eu estou utilizando é o 92. Você adiciona aos pouquinhos, sempre mexendo bem, tá? Para não dar erro na sua receita. Então você aqui continue mexendo bastante, tá? E agora mexa durante uns 2, 3 minutos, tá? Para não dar errado o seu processo, tá? E a receita se unir perfeitamente todos os ingredientes. Aqui nesse processo você vai mexer durante uns 3 minutinhos, tá, pessoal? Ele não vai talhar, ele não vai engrossar, tá? Ele vai ficar nessa consistência líquida. Só apenas vai mudar de cor várias vezes. Como vocês podem ver aqui no decorrer do vídeo, tá? Não pode parar de mexer para não dar errado, tá? Ele vai dar uma espumadinha. Você continue mexendo bem, tá, pessoal? Pra não dar erro no seu detergente, tá? Pessoal, agora chegou a hora da gente adicionar o nosso detergente. Eu vou utilizar o detergente neutro aqui, tá? Eu vou abrir a tampinha dele aqui e despejar ele por completo. Aos pouquinhos, mexendo bem, para não ter erro de desandar o seu detergente, tá? Então, vai uma garrafinha de 500ml de detergente, tá, pessoal? Continue mexendo bem. Ele vai dar uma leve engrossadinha, não muito, tá? Ele vai ficar bem esbranquiçado. Você continue adicionando o restante do detergente e mexendo sempre bem, tá, pessoal? Pronto, aqui eu já adicionei por completo o meu. E vou continuar mexendo bem aqui, tá, pessoal? Por uns três minutinhos novamente, tá? Pronto, pessoal. Aqui eu vou adicionar duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio na nossa receita. Uma, duas colherzinhas de bicarbonato e vou mexer até incorporar por completo o bicarbonato no nosso detergente. Até ele diluir por completo. Enquanto você vê pozinho, você pode mexer bem. Mais ou menos um minutinho tá bom, tá, pessoal? Então, mexa bem. Pronto, pessoal. Agora eu vou adicionar uma colher de sopa de glicerina bidestilada, tá? Na receita, uma colher de sopa e é só adicionar e mexer bem, tá? Então, pessoal, aqui é só você mexer bem por um minutinho que daqui a pouco vai tá pronto, tá, o seu detergente. Ainda vamos pra mais um... Bom, pessoal, aqui eu tenho um prato. Eu vou ralar meia pedrinha de sabão IP, neutro, nesse ralinho mais fino aqui, tá? E ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Pronto, o meu já tá tudo raladinho. E agora nós vamos levar para... Aqui eu vou adicionar o sabão em um litro e meio de água fervente pra dissolver por completo. Vou mexer bem e ele vai dissolver por completo, tá, pessoal? Ele já tá dissolvido por completo. Não ligue pra panela que ela é bem velhinha já. E nós vamos agora adicionar lá no nosso... Pronto, pessoal. Aqui tá o meu balde que tava descansando. Agora eu vou adicionar por completo essa mistura do sabão derretido no nosso balde aqui. Vamos mexer bem, tá? Mexa bem pra não ter perigo de desandar a sua receita. Mexa bastante pra incorporar bem todos os ingredientes aqui adicionados no balde, né? Agora, pessoal, eu vou adicionar aqui 2 litros de água natural da torneira e vou mexer bem. Mexa bem pra tá incorporando bem no seu detergente, tá? Então, é só adicionar por completo e mexer. Oqueza A Oqueza 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 Agora eu vou estar adicionando mais 2 litros, totalizando 4 litros de água depois do nosso processo todinho, tá? Então, o nosso detergente vai render 6 litros de detergente, tá pessoal? Então, você adicione aqui por completo e mexa bem pra incorporar, tá pessoal? Agora o processo é só mexer mais um pouco, que estará quase pronto o seu detergente. E olha pessoal, como já tá ficando bonito e cremoso, né? Então, continue mexendo mais um pouquinho, em torno de uns 5 minutinhos mexendo. E olha pessoal, que lindo que ele já tá, que cremosidade que ele já tá. Tá ficando perfeito, depois ele vai dar mais uma engrossadinha, ele vai ficar bem mais cremoso, tá pessoal? Então, essa espuminha também vai sumir de cima, tá? Então, ele vai ficar super lindo, tá? Se vocês quiserem também, vocês adicione corante. Eu não quero adicionar corante, tá? Depois eu vou adicionar um pouquinho de corante pra vocês verem como que vai ficar, tá pessoal? Então, ele tá quase pronto aqui. Você vai deixar ele descansar agora, mais ou menos, umas 2 horas, tá? Pra poder dar um pouquinho do processo dele engrossar, que eu quero mostrar pra vocês. Mas se vocês quiserem já engarrafar, pode engarrafar, é que eu quero mostrar pra vocês antes de eu engarrafar, tá? Então, ele vai dar uma engrossadinha. Olha que bonito que ele já tá agora, ó. Ele só vai apenas ficar mais cremoso, tá? Eu mostro pra vocês daqui a pouquinho. Aqui eu já tô com as minhas garrafas PET lavadas. Então, eu vou colocar o funil aqui e vou começar a adicionar o meu detergente às minhas garrafas. Vou preencher por completo. Bom, pessoal, aqui eu tô com o meu corante, tá? Eu vou colocar numa garrafa apenas pra vocês verem que dá certo, tá? O meu corante é alimentício. É da cor verde. Vou adicionar algumas gotinhas aqui pra vocês verem que dá certo também pondo o corante, tá? Então, você adiciona o corante e vai agitar pra incorporar bem pra mexer, tá? Pra ele dar uma incorporada no detergente. Você pode pôr a cor que você quiser, você pode deixar mais forte ou deixar nessa cor de limão. Vocês que decidem aí, tá? Eu não vou colocar em todos, não. Vou deixar assim, tá? Ele vai ficar bem... Aqui eu vou tá adicionando numa garrafa de detergente mesmo pra tá facilitando na hora que eu for utilizar. E depois eu mostro pra vocês a espuma. Lembrando, pessoal, que vocês deixem descansar uns 5 dias mais ou menos pra tá curando a soda, tá? Pra não ter perigo de arder as mãos de vocês. Aqui, pessoal, eu vou mostrar pra vocês a espuma dele, tá? A buchinha, ó. A buchinha não vai ter nada. Vou lavar aqui ela aqui debaixo da coisa. Da água. E ela não tem sabão nenhum, tá? Eu vou aplicar e vou fazer o teste da espuma aqui pra vocês verem, tá? Lembrando bem que deixe a soda curar, tá, pessoal? Senão ela vai arder a sua mão, tá? Então, o processo da soda, tá? Deixe ela descansar, igual o processo do sabão. E é isso. É só você lavar os seus utensílios, tá? É só você tirar bem a sujeira e é só você esfregar bem aqui e tirar a gordura, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilha. Não se esqueça, pessoal, do like aqui pra tá ajudando o canal, a outras pessoas a conhecerem o canal também, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON